Um jovem pirata e seu bando partem numa aventura em busca de um tesouro perdido. Durante a jornada, eles precisam derrotar monstros marinhos e inimigos poderosos pra alcançar seu objetivo. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do live-action de One Piece de 2023. Então preparem-se e é hora do recap! Há 22 anos, na cidade portuária de Logetown, um homem chamado Gold Roger cumpriu sua sentença de morte. Ele ficou conhecido como o Rei dos Piratas, e após vários anos de procura, Garp, o vice-almirante da marinha, finalmente conseguiu capturá-lo. Apesar de ser considerado criminoso, Gold Roger possuía uma legião de seguidores, e antes de morrer, decidiu dar uma pista de onde o seu lendário tesouro poderia ser encontrado. Diante de uma enorme multidão de fãs e haters, o pirata afirma que escondeu One Piece na Grand Line, e promete que quem o encontrar terá fama, riqueza e poder. Após dizer suas últimas palavras, Roger foi eliminado, e a grande era dos piratas começou. Homens e mulheres cheios de esperança partiram rumo ao mar em busca do tesouro perdido do Rei dos Piratas. Dentre eles está Monkey Luffy, um jovem que desde criança sonha em encontrar o One Piece. Tudo que ele precisa é de uma tripulação leal e um navio, pois o seu barco está afundando e ele não sabe nadar. Para evitar ser engolido pelo oceano, o rapaz precisa se esconder dentro de um barril, e é levado pelas ondas, até que alguma embarcação decida resgatá-lo. Após alguns dias de viagem, seu barril vai parar no meio de uma zona de guerra entre dois navios piratas. Um deles pertence à Capitã Alvida, que é uma fugitiva procurada pela marinha e tem uma recompensa de 5 milhões de beris por sua cabeça. Depois de destruir a embarcação inimiga, a mulher ordena que sua tripulação leve todos os barris de suprimento para o seu navio, e dentre eles está o barril onde Luffy está escondido. Apesar de odiar os piratas e principalmente a Capitã Alvida, Kobe é obrigada a seguir as ordens da mulher. Caso contrário, corre o risco de ser lançado no mar. Naquela noite, enquanto trabalha no porão, o garoto escuta um barulho e descobre que há um intruso no navio. Ao vê-lo, Luffy se apresenta e afirma ser um pirata. Assim que conseguir um navio, ele planeja velejar até o Grand Line, que ficou conhecida como o Cemitério de Navios. Na tentativa de ajudar o rapaz a escapar antes que sua capitã acorde, Kobe o ajuda a roubar um dos botes salva-vidas. Mas Luffy acidentalmente acaba acordando toda a tripulação. Acreditando que Kobe a traiu, Alvida o ataca, mas Luffy consegue impedir que o garoto seja atingido e elimina aquela tripulação. Durante a batalha, um dos homens atira contra o invasor, e nesse momento a tripulação descobre que o corpo de Luffy é feito de borracha. Sua capacidade de se esticar o permite desviar de todos os ataques de Alvida, e com um único golpe, ele arremessa a mulher pra fora do navio. Nesse dia, Kobe finalmente consegue se livrar dos piratas que o capturaram, e segue a caminho de Grand Line com Luffy. Durante o trajeto, Kobe pergunta pro seu novo amigo a origem de seus poderes, e então o rapaz decide contar a sua história. Quando criança, o sonho de Luffy era fazer parte do bando de Shanks, e navegar pelos mares junto com sua tripulação. Porém, o garoto era jovem demais pra velejar, e sempre tentava provar para o seu amigo que estava pronto pra se tornar um pirata. Em uma dessas tentativas, ele causou um ferimento em seu rosto, cuja cicatriz o acompanhará para o resto da vida. Depois de ter sua ferida costurada, Luffy foi vasculhar os tesouros que a tripulação encontrou em sua última expedição, e encontra uma fruta misteriosa. Após comê-la, o menino vai para o bar, onde Shanks e seus homens estão. E nesse momento, todos descobrem que ele ganhou superpoderes. Isso aconteceu porque, sem saber, Luffy comeu uma Akuma no Mi, que deu a ele a capacidade de esticar cada parte do seu corpo. Depois de revelar seu segredo, o rapaz pergunta pra Kobe o que ele gostaria de fazer da vida, e descobre que o maior sonho do garoto é se tornar um oficial da marinha pra proteger as pessoas. Entusiasmado com a ideia de ajudá-lo a realizar o seu sonho, Luffy decide mudar sua rota, e veleja até a base mais próxima da marinha. Assim, além de permitir que seu amigo se junte a um grupo de marinheiros, ele ainda terá a oportunidade de roubar um mapa que o levará até a Grand Line. Então, ao chegar na Cidade das Conchas, a dupla decide ir a um restaurante pra se alimentar, antes de dar início à missão. Lá, eles avistam um espadachim chamado Roronoa Zoro, e uma garotinha se aproxima pra entregar um prato de onigiri pra ele. Nesse momento, Rika acidentalmente derruba o alimento em cima de Hellmepo, e o demente fica furioso. Depois de pisar na comida, ele ainda ameaça a menina, e desperta a ira de Zoro. Após comer um pedaço do alimento esmagado, o espadachim gentilmente elogia Rika por seu talento na cozinha, e ordena que Hellmepo coma os onigiris que ele pisoteou. Ao ouvir isso, o rapaz pega sua katana e ataca Zoro, que consegue derrubá-lo sem nem tirar sua espada da bainha. Quando vem o filho do Capitão Morgan ser atacado, outros oficiais atacam o espadachim. Mas o jovem de cabelo verde consegue se livrar deles facilmente, sem precisar sacar nenhuma de suas espadas. Durante a batalha, uma jovem chamada Nami aproveita a distração pra atacar um marinheiro, e o arrasta para um esconderijo pra poder roubar o seu uniforme. Depois de todo o caos que causou, Zoro vai encontrar o Capitão Morgan, que é responsável por aquela base. O jovem espadachim ganha a vida como caçador de recompensas, e acaba de levar a cabeça de um fugitivo pra retirar a grana. Quando encontra o caçador de piratas mais temido de East Blue, Morgan o parabeniza por sua incrível habilidade em batalha, e afirma que irá pagar a recompensa pelo fugitivo que ele capturou. Porém, antes disso, o espadachim terá que cumprir uma pena por atacar um grupo de soldados da marinha. Se quiser pegar o seu dinheiro, Zoro precisará passar sete dias pendurado em um pátio, e caso se recuse a cumprir sua sentença, nunca mais poderá trabalhar como caçador de recompensas. Sendo assim, o jovem decide aceitar sua punição, e Real Maple vai tirar sarro dele. Então Zoro afirma que quando ele for solto, o rapaz irá implorar pra viver. Na manhã seguinte, Nami usa o uniforme que roubou e invade a base da marinha à procura do mapa de Grand Line. Luffy pretende fazer o mesmo, e usa uma passagem alternativa que o leva até o pátio onde Zoro está. Ao perceber que aquele é o espadachim que lutou contra os marinheiros na noite anterior, o rapaz decide desamarrá-lo e o convida pra entrar para o seu bando de piratas. No entanto, Zoro recusa o convite, e revela que passou os últimos anos de sua vida caçando piratas pra sobreviver. Então, Luffy decide continuar sua missão. Enquanto vasculha a base, Nami é desmascarada e precisa lutar contra dois marinheiros pra não ser presa. Após derrotá-los, ela esconde o corpo da dupla e escuta Luffy caindo na sala. O rapaz ouviu toda a conversa e sabe que Nami é uma intrusa, assim como ele. Portanto, os dois decidem se ajudar pra não acabarem sendo capturados e seguem rumo ao escritório de Morgan. Nesse momento, o capitão aparece e Nami afirma que está escoltando aquele pirata até a prisão. Dessa forma, eles se livram do mão de machado e a garota ainda consegue roubar as chaves do escritório dele. Enquanto isso, Zoro vai atrás de Hellmaple pra recuperar sua espada. E ao invés de eliminá-lo, decide apenas cortar o cabelo do rapaz. Depois de invadir a sala do capitão, Luffy ajuda Nami a encontrar o mapa. O problema é que ele está preso dentro de um cofre e Morgan já percebeu que seu escritório foi invadido. Enquanto ele tenta destruir a porta, o pirata consegue roubar o cofre e ambos são arremessados pela janela. Após a queda, a dupla é atacada por um grupo de marinheiros e precisa se unir pra derrotá-los. Enquanto Nami usa seu bastão pra atacar os inimigos, Luffy os golpeia com seus braços e pernas de borracha. E nesse momento, Zoro aparece. O rapaz acaba de recuperar suas três espadas e decide ajudar Luffy como agradecimento por ter sido liberto por ele. Quando finalmente conseguem eliminar os soldados, o capitão aparece e o trio precisa derrotá-lo. Nesse momento, outros oficiais chegam ao local e Nami os ataca enquanto Luffy e Zoro planejam como se livrar de Morgan, já que ele é extremamente forte. Então, Zoro saca suas três espadas e consegue imobilizar seu adversário. Em seguida, o chapéu de palha o ataca com sua perna de borracha e o velhote é derrotado. Depois de vencerem a batalha, o espadachim pega o cofre e Nami rouba um barco pra que o grupo possa escapar. De repente, Hell Maple aparece e ameaça atirar no bando. Porém, o demente é pego de surpresa e perde a consciência após receber um soco de Kobe. Nesse instante, o garoto se despede do seu amigo e afirma que ficará na base pra se tornar membro da marinha. Então, o trio segue seu caminho e naquela noite, depois de horas tentando descobrir o segredo do cofre, Nami finalmente consegue pôr as mãos no precioso mapa. Quando tudo parecia estar indo bem, o barco é atacado e uma fumaça vermelha faz os tripulantes perderem a consciência. Porém, antes de desmaiar, Luffy consegue engolir o mapa pra mantê-lo salvo dentro de seu próprio corpo. Ao acordar, eles descobrem que estão presos dentro de uma caixa de madeira. E quando ela é aberta, o grupo percebe que foi levado pra um circo bizarro. Não demora muito até que eles descubram que foram levados pra uma ilha e os espectadores, na verdade, são os moradores daquela cidade, que estão sendo mantidos como prisioneiros. Em seguida, Bug aparece e revela que estava planejando roubar o mapa de Grand Line há vários meses. Porém, agora que aqueles jovens já fizeram todo o trabalho duro, tudo ficou mais fácil. Como eles se recusam a revelar a localização do mapa, Bug decide interrogá-lo separadamente e Luffy é o primeiro a ser atacado. Diante de toda a plateia, o chapéu de palha tem seus braços e pernas amarrados e o palhaço afirma que irá esticá-lo até que ele diga onde o mapa está escondido. Ao notar que seu plano não está dando resultados, Bug decide apelar pro lado emocional de Luffy e pega um garoto pra ser usado como cobaia de suas loucuras. Quando percebe que o menino está em apuros, o pirata consegue se libertar e o ataca. Então, todos descobrem que Bug também comeu uma Akuma no Mi e tem a habilidade de desmembrar todo o seu corpo. Nesse momento, ele usa fumaça vermelha pra deixar Luffy inconsciente e quando acorda, o rapaz descobre que está preso em uma caixa de vidro que está se enchendo de água do mar. Apesar de dar grandes poderes pros seus usuários, as Akuma no Mi possuem uma desvantagem. Todos que comem essa fruta ficam enfraquecidos quando entram em contato com o oceano. Mesmo sabendo que poderá morrer naquele tanque, Luffy se recusa a entregar o mapa para o palhaço e acaba se afogando. Nesse instante, algumas memórias vêm à sua mente. Quando criança, Luffy foi capturado por um pirata mau e levado para o mar. O homem pretendia deixar o garoto lá pra se afogar, mas acabou sendo devorado por um monstro marinho. Luffy seria o próximo alvo, mas Shanks conseguiu salvá-lo. Eles estavam em um pequeno barco no meio do oceano quando a criatura se aproximou e devorou o braço do homem ruivo. Porém, ao olhar nos olhos do pirata, o monstro se sentiu ameaçado e retornou para as profundezas. Nessa hora, Luffy percebeu que o braço de seu amigo foi devorado e se sentiu culpado pelo que aconteceu. Dias depois, Shanks e seu bando partiram em uma nova jornada e como presente de despedida, entregou seu chapéu de palha pra Luffy. Desse momento em diante, aquele se tornou o maior tesouro do menino. Enquanto Luffy está preso na caixa de vidro, Zoro está sendo interrogado por um dos capangas de Buggy e distrai Kabad pra que Nami consiga se libertar da gaiola e atacá-lo. Em seguida, a jovem liberta seu amigo e ambos vão atrás do chapéu de palha. Ao vê-lo em perigo, Nami usa o seu bastão pra quebrar o vidro e Luffy espelha o mapa. Depois de pegá-lo, Buggy divide seu corpo em dezenas de pedaços e usa cada um deles pra atacar Zoro e Nami. Quando vê o que o palhaço fez com seus companheiros, Luffy parte pra cima dele, mas também é derrotado. Nesse momento, ele tem a ideia de prender o corpo de Buggy dentro de caixotes e com a ajuda de seus amigos, consegue se livrar de cada parte dele. Por fim, Luffy arremessa pra fora da tenda o que restou do palhaço e consegue recuperar o mapa. Antes de partir, o trio liberta os moradores, que se tornam imensamente gratos. Agora que estão com o mapa, o próximo destino dos tripulantes é a Grand Line. Porém, pra chegar lá, eles precisam de um navio. Sendo assim, a equipe decide fazer uma parada nas Ilhas Gecko e Nami investiga a segurança local pra saber o momento mais propício pra roubar uma embarcação. Enquanto caminha pelo estaleiro, Luffy encontra o navio perfeito e conhece o Soap. O rapaz trabalha na limpeza das embarcações, mas afirma ser um grande amigo da proprietária de todos aqueles navios. Ao chegar na mansão, o rapaz é recebido por Butch, que não parece estar nada feliz em vê-lo. Por sorte, Kaia aparece bem na hora e convida o Soap e seus amigos pra sua festa de aniversário. Clarador é o mordomo da garota e não gosta nem um pouco dessa ideia. Desde que os pais de Kaia morreram, ele se tornou o representante legal da garota e a pessoa em que ela mais confia. Pra agradá-la, ele pede que Sean leve os novos convidados pra suíte, pra que eles possam se preparar para o jantar. Minutos depois, o Soap usa uma passagem secreta pra visitar Kaia em seu quarto e entrega pra ela o seu presente de aniversário. Enquanto conversam, a jovem começa a tossir e só melhora quando toma o chá que Clarador prepara pra ela. Há três anos, Kaia ficou muito doente e nenhum medicamento nunca foi capaz de curá-la. Horas depois, o bando se junta aos demais convidados no salão de festas e Nami conhece o Sr. Mary, responsável por cuidar das finanças de Kaia. O homem trabalha pra família há muitos anos e também é muito querido pela garota. Agora que está completando 18 anos, Kaia se tornará proprietária de todo o patrimônio de seus pais. E Mary tenta alertá-la a respeito de alguns documentos que ela pretende assinar. Mas é interrompido por Clarador. Quando chega a hora do jantar, Butch serve uma sopa azul feita exclusivamente pra Kaia, já que a jovem precisa manter uma alimentação muito restrita. No entanto, quando está prestes a comer, ela começa a tossir e é levada para o seu quarto. Como está tarde, ela convida o Soap e seus amigos pra passar a noite na mansão. E ao final da festa, Clarador vai falar com Mary. Sabendo que o homem tentará impedir Kaia de transferir o estaleiro pra ele, o mordomo decide mostrar suas garras e apunhá-la Mary pelas costas. Depois de reunir todos os pedaços de seu corpo, Bug recebe uma visita de um dos capangas de Arlong e é capturado por ele. Quando encontra o homem-peixe, Bug descobre que a cidade que saqueou pertencia a ele e Arlong decide eliminá-lo. Na tentativa de se salvar, o palhaço afirma que sabe onde está o mapa de Grand Line e se oferece pra ajudar Arlong a encontrá-lo. Durante a madrugada, Luffy deixa seu quarto pra procurar comida e Zoro sai à procura de uma garrafa de rum. Coincidentemente, os dois se encontram e caminham juntos até a cozinha. Enquanto isso, Nami aproveita pra fazer a limpa em alguns itens da mansão, mas é descoberta quando acidentalmente entra no quarto de Kaia. Mesmo quando descobre que Nami é uma ladra, a garota não nutre nenhum sentimento ruim por ela. Ao contrário disso, Kaia conversa amigavelmente com sua convidada e as duas acabam se tornando amigas. Quando chega na cozinha, os dois companheiros encontram o Soap e o rapaz informa que há uma adega no porão da mansão. Então, Zoro pede que ele o guie até lá e Luffy fica na cozinha pra devorar o caldeirão de sopa que foi feita pra Kaia. Enquanto vasculha o local, o Soap tropeça no corpo de Mary e em seguida, a claradora aparece. Aquele homem, na verdade, se chama Kuro e costumava ser o capitão dos piratas do Gato Preto. A marinha disse que o pirata havia sido eliminado por Morgan, mas aparentemente ele conseguiu escapar da morte. Ao descobrir a verdade, Zoro rapidamente saca suas espadas, mas Chan se aproxima por trás dele e o ataca com uma garrafa. O Soap seria o próximo alvo, porém o rapaz consegue escapar e corre pra pedir ajuda. Então, Clarador ordena que seus capangas descartem o corpo de Mary e do espadachim dentro do poço pra que nunca sejam encontrados. Enquanto corre pela cidade pedindo ajuda, o Soap encontra Kobe e Hellmaple, que agora são cadetes da marinha e foram enviados pra ilha com a missão de capturar Luffy. Convencido de que eles são os mocinhos, o Soap revela que sua amiga está em perigo e pede ajuda dos marinheiros pra prender o mordomo. Depois de uma longa conversa com Kaia, Nami vai à cozinha e encontra Luffy desmaiado. De repente, Clarador e seus comparsas aparecem e a garota precisa se esconder. Pela conversa do trio, Nami entende que a sopa que Luffy comeu foi envenenada e o mordomo fica furioso, pois pretendia dá-la pra Kaia. Nesse momento, Kobe toca a campainha e o mordomo vai atender a porta. Quando o encontra, o Soap afirma que Clarador é o pirata que pretende eliminar sua amiga. Mas como não tem nenhuma prova de suas acusações, os marinheiros não podem agir. Então, Hell Maple diz que o grupo foi enviado pra capturar um fugitivo chamado Luffy e na tentativa de se livrar dos marinheiros, Clarador entrega o rapaz pra eles. Nesse momento, Nami aproveita que Shan está sozinha pra atacá-la com uma frigideira e o Soap corre pra alertar Kaia sobre o perigo que a jovem está correndo. Quando descobre que o homem em que ela mais confia está planejando eliminá-la, a garota entra em choque e sua ficha só cai quando Nami aparece e informa que Clarador tem envenenado Kaia por todos esses anos através do chá. Rapidamente, o trio usa uma das passagens secretas pra escapar, mas são encontrados pelo mordomo quando a menina começa a tossir. Por sorte, eles conseguem se livrar dos ataques e chegam ao antigo quarto dos pais de Kaia. Algumas horas depois de ser atacado, Zoro acorda e começa a escalar o poço até chegar à superfície. No caminho de volta para o navio da marinha, Kobe começa a se perguntar se o que o Soap falou era mesmo verdade e, de repente, Luffy acorda. Após colocar pra fora toda a sopa que devorou, o rapaz consegue se recuperar. Logo em seguida, Zoro aparece e ambos retornam pra mansão. Enquanto isso, Clarador chega ao quarto onde o trio está escondido e os três jovens precisam evitar serem encontrados enquanto escutam o demente destruindo todo o lugar. Quando percebem que não conseguirão se esconder por muito tempo, Kaia e Nami decidem confrontar o inimigo, mas acabam sendo capturados. Depois de invadir a casa, Zoro e Luffy se separam pra procurar seus amigos e o espadachinha acaba sendo encontrado por Shan e Butch. Ele precisa lutar contra os piratas enquanto o chapéu de palha enfrenta o Clarador. Com grande habilidade e maestria, Zoro consegue derrotar os inimigos com a ajuda de suas espadas e parte ao encontro do restante de seu bando. Nesse momento, Luffy está tentando não ser fatiado pelo Clarador e após segurar os braços dele, usa sua própria cabeça pra arremessá-lo pra fora da mansão. Depois de capturar os impostores, Luffy e seus amigos precisam fugir, pois a marinha já sabe que eles estão naquela ilha. Como recompensa por toda a ajuda que aqueles piratas prestaram, Kaia decide presenteá-los com um navio e o bando convida o Soap pra acompanhá-los nessa jornada. Após se despedir de Kaia, o rapaz segue com seus novos amigos a caminho de Grand Line e Luffy comemora com euforia a conquista de seu primeiro navio pirata. De repente, sua embarcação começa a ser atacada e Luffy descobre que é seu avô quem está tentando capturá-lo. Furioso, Garp arremessa uma bola de canhão no navio do garoto com as próprias mãos, mas o chapéu de palha forma um balão com seu corpo e devolve o ataque para o navio inimigo. Dessa forma, ele consegue derrubar uma das velas e os marinheiros começam a se locomover mais lentamente. Graças a isso, os piratas conseguem escapar e após algumas horas de viagem, decidem fazer uma parada num restaurante marítimo chamado Baratie. Um dos cozinheiros desse local é um jovem chamado Sandy, cujo talento não é devidamente reconhecido pelo chefe Zef. Após cozinhar mais um prato que não está no menu, Sandy recebe ordens de servir as mesas e precisa usar sua incrível habilidade em artes marciais para separar uma briga entre dois clientes. Ao ver que perdeu os rastros de Luffy, Garp entra em contato com Mihawk, o melhor espadachim do mundo, e ordena que o homem capture o chapéu de palha. O sujeito é tão poderoso que é capaz de destruir um navio inteiro com sua espada e afirma que muito em breve, sua missão estará concluída. Naquela noite, Mihawk chega ao Baratie e escuta o Soap contando algumas histórias que viveu ao lado de Luffy, desde que se tornou um pirata. Ele então pede que o rapaz o apresente ao seu bando e afirma que sua missão é levar Luffy para a marinha. Ao ver aquele homem com uma cruz no peito, Zoro o reconhece imediatamente e o desafia para um duelo de espadas. O rapaz revela que desde criança, seu maior sonho é derrotar Mihawk em um combate e assumir o título de maior espadachim do mundo. Sendo assim, o homem aceita o desafio e afirma que ao amanhecer, Zoro será eliminado. Depois de contar a novidade para Luffy, o rapaz mal consegue dormir enquanto aguarda a luta, e na manhã seguinte encontra Mihawk no local combinado. Quando a batalha começa, o homem usa uma mini espada para lutar, e afirma que Zoro não é digno de enfrentar a lendária Ioro. Mesmo com sua miniatura de katana, Mihawk consegue ferir o rapaz, e mesmo assim, Zoro não recua. Impressionado com a insistência do jovem, o espadachim saca seu Ioro e consegue usá-la para destruir duas das três espadas de Zoro. Ao perceber o que aconteceu, o caçador de recompensas aceita sua derrota e abre os braços para que seu adversário possa finalizá-lo. Nesse instante, Mihawk faz um corte profundo no abdômen de Zoro, e afirma que ainda não chegou a hora do rapaz morrer. Antes de partir, ele aconselha Zoro a continuar seu treinamento, e afirma que estará esperando para lutar contra ele novamente. Ao ver seu amigo desmaiado, o bando o carrega para dentro do navio, e Luffy retorna para o baratie à procura de ajuda. Como não há nenhum médico no restaurante, Sandy e Zef decidem ir até lá para ajudá-lo. Após costurar a ferida, o velhote usa pele de peixe para cobri-la, e os amigos de Zoro o levam para o quarto. Horas depois, Erlong chega ao baratie junto com dois outros membros de seu grupo, e ameaça devorar os clientes, caso Zef não revele o paradeiro de Luffy. Nessa hora, Nami está no restaurante, e corre para repassar a informação para o seu capitão. Ela afirma que o bando precisa partir imediatamente, mas Luffy se recusa a deixar que pessoas inocentes sejam feridas por sua causa. Sendo assim, ele vai atrás de Erlong e descobre que uma das orelhas de Bug esteve escondida em seu chapéu por todo esse tempo. Foi assim que o Homem-Peixe conseguiu encontrá-lo. Quando Erlong está distraído, Zef aproveita para atirar contra eles, mas sua bala não causa nenhum arranhão no tubarão. Imediatamente, Kurobe ataca o idoso, e Sandy parte para cima dele, em defesa de seu chefe. Depois que o cozinheiro é derrotado, Luffy ataca o tubarão, mas logo descobre que não é páreo para ele. O rapaz é arremessado para fora do estabelecimento, e está prestes a ser eliminado. Quando Nami aparece, informa que conseguiu roubar o mapa. Nesse instante, a tripulação descobre que a jovem estava trabalhando para Erlong durante todo esse tempo, e ela consegue convencer o tubarão a não eliminar Luffy. Horas depois, Zoro acorda, e descobre a verdade sobre Nami. Mesmo depois de ser traído, o chapéu de palha acredita que sua amiga foi apenas mais uma vítima de Erlong, e decide ir resgatá-la. Após reabastecer seu navio, o bando se prepara para partir, quando Sandy aparece, e informa que se juntará a eles, para se tornar o cozinheiro oficial da tripulação. Para ajudá-los a encontrar Nami, os piratas contarão com a ajuda de Bug, que informa o caminho para o santuário dos Homens Peixe. Ao chegar lá, eles precisam passar por um vilarejo, onde encontram Nami recolhendo os impostos dos moradores. Todas as pessoas da vila Kokoyashi odeiam a garota, inclusive sua própria irmã. Ao ver seus antigos companheiros na vila, Nami ordena que eles vão embora, e afirma que não precisa de ajuda. Ao perceber que a jovem não está dizendo a verdade, Luffy decide fazer uma visita à irmã dela, e convence Nojiko a contar tudo o que sabe. Quando as duas eram crianças, seu vilarejo foi invadido pelo bando de Arlong, e todos os moradores tiveram que pagar uma taxa para sobreviver. Como não tinha dinheiro suficiente para salvar a si mesmo e as garotas, a mãe das meninas decidiu se sacrificar para que elas pudessem viver. Após ouvir essa história, o grupo se pergunta o motivo de Nami estar trabalhando para o cara que eliminou sua mãe, e Luffy tem a certeza de que ela está sendo forçada a fazer isso. Naquela noite, a garota relembra Arlong do acordo que fizeram, e afirma que conseguiu juntar os 100 milhões de beris para comprar a vila Kokoyashi. Surpreso por saber que Nami conseguiu juntar toda essa grana, Arlong pede que ela vá pegar o dinheiro e leve-o para o santuário. Então, quando a jovem vai buscar o pagamento, o tubarão ordena que Kurobe vai atrás de Nezumi, um agente da marinha que está nos arredores do vilarejo. Minutos depois, Nami chega ao túmulo de sua mãe e começa a cavar. Quando ela retira um baú de dentro dele, Nojiko aparece e ordena que sua irmã explique o que está fazendo com todo aquele dinheiro. Após ser descoberta, a jovem conta que quando sua mãe morreu, ela se ofereceu para trabalhar para o bando de Arlong, pois possuía uma grande habilidade em desenhar mapas. Em troca de seu serviço, Nami recebeu o direito de comprar a vila Kokoyashi por 100 milhões de beris. Assim, ela teria a chance de libertar o seu povo. Ao descobrir a verdade, Nojiko se sente culpada por ter odiado sua irmã por todos esses anos e pede perdão a ela. Nesse momento, Nezumi aparece junto com os outros marinheiros e confisca o tesouro, com o pretexto de que aquele dinheiro foi roubado. Quando vê aqueles homens levando a grana que ela levou a vida inteira para juntar, Nami entra em desespero e corre até a praia. Porém, eles já haviam conseguido escapar. Nesse momento, Luffy se aproxima e pela primeira vez em toda sua vida, Nami confessa que precisa de ajuda. Ao ver seus amigos dispostos a ajudá-la depois de tudo que ela fez, a jovem se emociona e fica ainda mais surpresa quando vê os próprios moradores se unindo para apoiá-la. Naquela manhã, os cinco amigos invadem o santuário e se unem para travar uma batalha contra os Homens Peixe. Luffy e Nami vão atrás de Arlong, enquanto o resto da equipe enfrenta seus seguidores. Nesse momento, Soap começa a ser perseguido por Tio e corre para a floresta, na esperança de despistá-lo. Quando encontrar Long, Luffy fica furioso por ver a crueldade com a qual ele trata Nami e destrói a sua arma. Em seguida, ordena que sua amiga saia dali enquanto ele elimina o tubarão, assim como fez com todos aqueles que tentaram machucar os seus amigos. Do lado de fora, enquanto Zoro e Sandy continuam a batalha contra seus adversários, Bug consegue recuperar o seu corpo e foge. Na floresta, o Soap precisa desviar das inúmeras rajadas de bebida lançadas por Tio e finge estar morto para poder atacá-lo com sua bala de fogo explosiva. Depois de alguns minutos tentando ferir Arlong, Luffy percebe que seus golpes não estão surtindo nenhum efeito e decide seguir um novo plano. Ele usa seus superpoderes para destruir as colunas que sustentam aquele palácio e faz com que todo o prédio comece a desmoronar. Na tentativa de parar o ataque, Arlong corre na direção do pirata, mas Luffy usa sua perna de borracha para golpeá-lo e destruir sua mansão de uma vez por todas. Nesse momento, o edifício inteiro desmorona e a tripulação começa a achar que seu capitão está morto, mas todos ficam aliviados quando Luffy surge dos escombros. Agora que os moradores do vilarejo foram libertos, eles dão uma festa para comemorar e a marinha interrompe a celebração. Garp então ordena que seus homens cerquem o bando e desafia Luffy para uma luta. O velhote ainda não aceitou o fato de que seu neto escolheu ser um pirata ao invés de seguir os seus passos e se tornar marinheiro. Apesar de ser idoso e não possuir poderes especiais, Garp demonstra ser mais forte do que Luffy e arremessa o rapaz para longe toda vez que acerta um soco nele. Depois de alguns golpes, o chapéu de palha mal consegue se mover e mesmo assim afirma que jamais desistirá do seu sonho. O rapaz promete que em breve encontrará One Piece e começa a sorrir ao se imaginar sendo o rei dos piratas. Nesse instante, Garp olha para seu neto e se lembra de Gold Roger, que mesmo diante da morte não perdeu seu brilho no olhar. Imediatamente, o vice-almirante liberta Luffy e decide deixá-lo seguir seu caminho. Depois de se despedir do garoto, ele ordena que seus homens prendam Arlong e seus seguidores. Na manhã seguinte, Kobe vai dar uma notícia para seu velho amigo e Luffy fica entusiasmada ao descobrir que seu rosto está estampado em um cartaz de procurado. Após se abraçarem, os dois amigos se despedem mais uma vez e o capitão vai contar a novidade para o seu bando. Agora que a cabeça de Luffy está avaliada em 30 milhões de beris, inúmeros caçadores de recompensa irão atrás dele e de sua tripulação, mas isso não o preocupa. Antes de partir rumo à próxima aventura, o chapéu de palha recebe um presente de seus companheiros e ganha uma vela personalizada para o seu navio. Radiante de felicidade, ele sente que tem tudo o que precisa para obter sucesso em sua missão. E é, galera, mas e vocês? O que acharam dessa história? Será que Luffy e seu bando conseguirão encontrar um lendário One Piece? Deixe aqui embaixo nos comentários. Deixo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho